Olá, olá, meus amigos do YouTube! Hoje eu tô aqui pra responder uma tag que foi feita lá no canal da minha amiga Amanda pra você. Um beijo, Amanda. Eu amei a tag e agora tô respondendo, que é sobre um assunto que eu amo e eu tenho certeza que muitas de vocês me gostam, que é sobre maquiagem. Então vamos lá? Pergunta número 1. Com quem você aprendeu a se maquiar? Gente, eu aprendi a me maquiar realmente depois do YouTube, né? Porque eu achava que eu sabia fazer maquiagem, mas eu não sabia. Então eu comecei a ver e o primeiro canal de maquiagem que eu vi foi da Bianca Andrade, Boca Rosa, que dispensa comentários, né? Acho que todo mundo conhece. Quando um produto favorito acaba, você compra outro igual ou procura conhecer um novo produto? Gente, eu faço os dois. Eu compro o novo e compro o antigo também. Eu sou dessas, eu compro o mesmo. Quarta pergunta. Qual produto você ficaria maluca se perdesse? O produto que eu ficaria maluca é esse aqui, que é um rímel da Eudora, da linha Soul. Gente, esse rímel aqui é maravilhoso. Eu já falei no meu primeiro tutorial de maquiagem. É, eu gravei um tutorial. Também coragem. E gravei um tutorial de maquiagem aqui e falei desse rima, porque realmente é incrível. Ele é muito bom. E eu, se eu perdesse, ia ficar doida atrás do que eu tinha que ter outro, porque é muito bom. Quinta pergunta. Se você ganhasse R$200, qual ou quais produtos você compraria? Com certeza eu ia procurar comprar algum produto de linha importada, porque eu não tenho nenhuma maquiagem importada, por falta de tempo. Assim, nunca tive a oportunidade de comprar e eu tenho muita oportunidade de usar. Sexta pergunta. Se de três lojas que vendem cosméticos online? Gente, eu quase não compro maquiagem pela internet. Pra não dizer que eu nunca comprei, eu já comprei da T-Blogs, que foram de YouTube, que eu gosto muito e vou mostrar pra vocês. Então, a única vez que eu comprei maquiagem pela internet foi essa vez. Eu comprei esse batom aqui, esse branquinho é da Camila Nunes, lindo. Eu comprei um pra mim e pra minha mãe, ela amou. Muito lindo. E depois eu comprei esse aqui, que é da minha amiga querida também. Top, também faz maquiagem, gente. Vai lá acompanhar a Robertinha, do Make Sobre Rodas. Sétima pergunta. Qual é a melhor marca de produtos brasileiros? Gente, como eu falei pra vocês, eu nunca usei maquiagem importada. Então, pra mim, são milhares de marcas que eu tive a oportunidade de testar e eu amo. São muitas, então eu não quero nem ser ingrata aqui, né? De repente falar uma e não falar outra. Porque eu uso de YouTube, eu uso Avon, eu uso Natura, eu uso Boticário, quem disse Berenice, Vult, Dailos, Anaconda, Ruby Roo. Ruby Roo é do Brasil. De novo. Então, eu uso todas essas e assim, não vou dizer que é o mais queridinho. Eu uso todas e gosto bastante. Porque sabe que eu sou a louca da maquiagem, né? Amo, amo, amo. Sobre qual produto você só ouviu falar bem, mas quando testou, odiou? Gente, não é questão que eu odiei, mas assim, comigo, eu achei que não valeu muito a pena. Que foi essa caneta aqui da Mary Kay, pra fazer delineado. Eu prefiro fazer delineado com aquele pincelzinho normal, com delineador comum. Caneta, eu não gostei, por quê? Porque secou muito rápido. Então, eu acho que não valeu a pena, mas não que eu odiei o produto, não. Ela pinta, quando ela tava novinha, pintava direitinho. Me dava até mais firmeza, mas não rolou. Escolha um produto que você jamais substituiria. Gente, eu jamais deixaria de usar esse corretivo aqui, que é o da Natura. É, da Aquarela, gente, incrível. Porque é muito fácil de aplicar pra mim. E ele é muito bom, gente. Então, esse aqui, ela sabe, eu compro outro, compro outro. Porque não tem como substituir, por enquanto, né? Décima primeira pergunta. Quando você está triste, qual ritual de beleza ajuda a melhorar? Nenhum, né, gente? Quando eu tô triste, eu não fico afim de fazer nada. Mal escoar o dente, pede o cabelo. Porque eu não... Quando eu tô triste, eu não me maquio, não. Décima segunda. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua maquiagem? Décima segunda pergunta. Qual foi o maior erro que você já cometeu na sua maquiagem? Eu acho que eu já comentei isso aqui em outro vídeo. Foi que quando eu passava antigamente blush... Antes de ver os vídeos no YouTube, né? Eu pegava o gosto e fazia assim, ó. Passava na bochecha, né? Passava aqui no queixo, no nariz e na testa. Gente, como é que eu saia igual uma palhaça toda vermelha, né? Qual elogio você mais gosta de receber? Ah, eu acho bem bacana quando as pessoas chegam perto e me falam Nossa, que maquiagem bonita. Quem fez? Eu falava que foi eu mesma. Você tem hábito de estocar produtos favoritos? É, assim, acho que produtos favoritos não. Mas eu tenho mais nítico pra batom. Gente, eu tenho uma coleção imensa de batom. Tanto isso que eu compro, que eu ganho, que eu recebo, eu vou juntando. E eu nunca acho que tá bom, né? Eu vejo batom diferente, eu fico louca e já quero comprar. Décima quinta e última pergunta. Se você fosse deixar todos os seus produtos de maquiagem para uma pessoa, quem seria e por quê? Então, gente, eu acho que eu deixaria pra várias pessoas, porque eu tenho muita coisa pra dividir. Mas se você fala assim, ah, não pode dividir de jeito nenhum, eu deixaria pra Juliane, é uma amiga que eu tenho. E eu sei que ela ia aproveitar muito bem, porque ela é uma minha aqui, ela é uma maquiagem. Ela faz maquiagem incrível e foi ela que me apresentou esse mundo de YouTube. Então, eu acho que se ela ficasse com as minhas maquiagens, ela ia fazer um bom proveito. Né, amiga? Então, hoje foi esse vídeo. Essa tag bacana de maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe os comentários aqui, dá pra mim, que eu gravo outro pra vocês. Um beijo, tchau, tchau.